Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, tudo bem? Seja bem-vindo Aqui é refrescante ASMR Nesse vídeo eu vou ensinar a você um pouquinho de inglês, frases em inglês Então eu espero que você goste e consegue aprender comigo Vamos lá Claro, eu vou usar uma forma de escrever para você conseguir ver e ouvir eu falando a frase Então eu vou escrever no choc A primeira frase vai ser Hi, my name is... Isso quer dizer Oi, meu nome é... Agora eu vou escrever no choc Eu vou escrever no choc Sobrando no choc E olha, olha, olha A segunda frase vai ser queijo 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 Ele Queijo Queijo oi 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 my name is hi my name is oi hello my name is want to see for you better ok A segunda frase vai ser Como é que fala em português? É bom conhecer você Foi bom conhecer você É bom conhecer você A próxima frase vai ser Como é o seu nome? Como é o seu nome? Em português é assim Porque em inglês é What is your name? What is your name? Como é o seu nome? Ai, 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 não posso te dizer Ai, 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 não posso te dizer Ai, eu estou teando Ai, eu estou teando E ai, 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 não posso te dizer E ai, 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 alas Próxima frase vai ser Where is the bathroom? Na onde fica o banheiro? Where is the bathroom? Estou sem fazer muito barulho aqui. Estou sem fazer muito barulho aqui. Where is the bathroom? Or the restroom, I should say. Eu devo falar assim, mas é mais limpo a frase, né? Where is the restroom? Na onde fica o banheiro? Na onde fica o banheiro? Where is the restroom? A próxima frase vai ser Where can I buy gas? Na onde eu posso Comprar gas? Ou achar gas? Where can I buy gas? Então eu tenho que ficar leitado assim. Então eu tenho que ficar leitado assim. 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 Onde eu posso comprar ou achar gasolina? Onde eu posso comprar ou achar gasolina? Gasolina A próxima frase vai ser May I have your number? Posso dite seu telefone? Posso dite seu telefone? May I have your number? Opa! Não acredito Why? Nunca imaginei isso acontecer Posso dite seu telefone? May I have your number? May I have your number? May I have your number? I gotta visit Minha Plata 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 Eu não sabia que eu ia conseguir Eu não sabia que eu ia conseguir Escrever tão pequeno assim Comeu duas Comeu duas frases aqui Então Na onde Da onde você é E Na onde você mora Where are you from Where are you from Ou Where do you live Na onde você mora Na onde Você mora Em português não é na onde É em que lugar você mora Melhor assim Faz mais Sentido assim Melhor pra entender Em que lugar Em que lugar Você mora Em que lugar Você mora Em que lugar Você Ou na onde você é De que país você é Where are you from Da onde você é Eu acho que Eu tô falando mais Vocês entendem né Porque esse vídeo é pra brasileiros E as pessoas que Pessoal que já sabe português Então você sabe que eu tô tentando falar É mais inglês que você tem que aprender É inglês que 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 É Que você tem que aprender Então O mais importante Where are you from Where do you live Minha listinha aqui Ó a minha listinha Sempre tem que ter uma lista 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 Ok Vamos tirar isso aqui Ok Vamos falar Comida agora Ok Vamos falar de comida Vamos comer Ou vamos Comer comida Alguma coisa Tão simples Assim tá Vai ser simples Então Ok Acho que eu vou fazer Três Coisas Ou só Ok Ok Ó Eu vou fazer mais Não tão simples Assim Então Ah Eu vou fazer mais Isso 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 Vamos lá. Aqui eu escrevi, vamos comer comida. Vamos ter café. Vamos ter café. Não, tá bonito. Eu posso ter água. Então, em inglês é let's eat food. Vamos comer comida. Vamos ter café. Let's have coffee. Let's have coffee. Let's have coffee. May I have water. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Na verdade, eu estou aqui. Eu posso. Eu posso. May I. Eu estou ensinando você em inglês. May I have water. Eu posso. Tê. Café. Desculpa. Água. Ok. Agora, eu vou ensinar você a falar. Você fala português? Ou você entende português? Ou você fala português? Ou você entende 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 português? Você fala português? Espero que sim Mas também não faz muita diferença Do you speak português? Você fala português? Do you speak português? Do you speak português? 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 Do you speak português? Agora a frase vai ser I am learning English Eu estou aprendendo inglês I'm learning English Ele é o que se Eu queria que vocês conseguiam ver que eu tô escrevendo, mas é difícil. Ok, tá bom sim. Eu estou aprendendo inglês. Eu estou aprendendo inglês. Eu estou aprendendo inglês. Posso? Eu sou um bateta. Uma bateta? Não sei. Eu sou uma bateta. Eu tava, eu tinha que fazer, ter um break, um pouquinho de um intervalo. E eu comecei a escrever, ensinar pra câmera, sem gravar. Tem uma coisa essa. Então, eu já escrevi. Eu moro pertinho daqui. Eu moro perto daqui. Eu moro por aqui. Agora, a última frase vai ser... Deixa eu tentar escrever na câmera, peraí. Aqui. Eu moro por aqui. E então, eu moro pelo cupidão. Eu my forciparo. Quando eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo inglês. Eu estou aprendendo inglês. Eu espero que você gostou desse vídeo e você conseguiu aprender algo. Tenha uma boa noite, fiquem com Deus e paz. Tchau. 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 Tchau.